Vamos lá. Número 6. Na número 6, simplesmente nós queremos saber quem, qual o produto que tem a maior diferença. Para a gente saber quem tem a maior diferença, basta a gente pegar o número maior menos o menor. Desta forma a gente vai saber quem foi a maior diferença, quem teve o maior desconto, certo? Eu vou fazer as contas aqui e vou mostrar o gabarito para vocês. Com as contas realizadas, nós conseguimos, nós podemos observar o quê? Que o maior desconto foi o do peão, que foi 3,6, ou R$ 3,60. Então a mãe Lucas vai comprar para ele o quê? O peão.